E agora vamos atrás dos estandes, vamos ver como está essa ferência de Tiago. O primeiro estande é da Kelly, da Ana Contoaro, né? Que se ela fosse um outro, é a Maffaella depois. E tem muita novidade legal, a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, eu vou tomar um pouquinho a Kelly mostrando. Tem base, tem batom metalizado, super tendência, né, Kelly? Nossa, lançou tanta coisinha que eu tô até assim, sabe, tô empolgada da hora que eu cheguei. Eu acho que o melhor do melhor do melhor foi meus pós novos, com textura veludada, maravilhoso. Ai, que delícia, tudo que a gente precisa. Tudo, tudo mesmo. Bom, eu sou a Kelly, vou estar apresentando um pouquinho pra vocês o nosso lançamento, tá? A Anaconda tá no mercado desde 1968, eu não vou falar muito, né, no 1940, há 68 anos no mercado. E esse ano nós viemos com bastante lançamento interessante pra tendência, lembrando que nós somos fabricantes, da fábrica aqui em São Paulo, no Brás, e nosso fritório fica na lava. Então, um dos lançamentos maravilhosos, que é tendência, já vem com o tempo, é o batom líquido, porém nós lançamos o batom metalizado. Então, um dos lançamentos maravilhosos, que é o batom líquido, porém nós lançamos o batom líquido, porém nós lançamos o batom líquido, porém nós lançamos o batom líquido, porém? Então, um dos lançamentos maravilhosos, que é o batom líquido, porém nós lançamos o batom líquido, porém nós lançamos o batom líquido, porém? Música Gente, tô aqui calando e caixando, eu não tô nem acreditação que eu não vejo ela, elas são muito lindas, muito simpáticas. Imagina, a gente amou o batom dela, olha... Ai, nós amamos! Estou muito feliz! Ai, obrigada pelo carinho! Oi gente, tô aqui com a Glenda, Glenda Tainara. Oi gente! Super linda, simpática! Olha quem fala, olha que tal da loira aqui, toda poderosa! Oi, Tati, linda! Muito linda! Que sustante da Nair está nesse seu lugar? É um lugar super temático, porque o Merck está todo dia de 10 anos, a Bianca Nair está aqui, e a Toda Pretty Boys vai estar aqui, e a Mãe da Bíblia vai estar aqui também. Bom beijo, eu estou enlouquecida pessoal aqui por todos os senhores do estande, e eu vejo elas, meu Deus! Tchau! 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 Música Eu sabia que eu ia estar a seis, mas eu tava querendo fechar aqui no meio, pra dar um pouquinho, e a segunda vez o cabelo é contínuo. Ai, eu tenho muita sorte. Música 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 É isso, agora eu vou tirar essa maquiagem Vou tomar um banho, né, porque Mereço Espero que vocês tenham gostado do vlog Eu tentei fazer um pouquinho mais curto Pra não ficar tão maçante, tão cansativo É isso, amores, um beijo E até a próxima Tchau